Vem ele aí, ele, o nosso muso da direita, onde ele vai, vão aquelas mulheres da direita, querendo autógrafo, fotos, é o turbilhão de notícias, porque agora ele está aqui, Marco Antônio Costa, o nosso superman, trazendo as últimas informações. Olá, Emílio. Boa tarde, Emílio. Você está bem? Tudo bem com você? Estou bem, na medida do possível. É, você está mais animado agora, eu gostei. Na medida do possível, eu gostei. Eu estou bem. Você está bem? Ah, eu estou. Você está bem. Hoje foi dia de perna na academia. Ah, é? Fez uma academia. Fez canela hoje? Agachamento, 140. É. Vamos fazer junto um dia, agachamento, Emílio? Agachamento é uma coisa assim. Até o final do ano, ele vai dar uma carimbada no velho. É possível, cara. Carimbou o velho. O velho já está. Eu falo para você. Ele vai te dar um negrone, Emílio. A gente vai te derrubar, irmão. Eu pensei, eu pensei numa... Vai dar no meio, compadre. Numa resposta brava. Eu pensei numa coisa aqui, mas a boa educação... Não deixa. Não me deixa responder. Mas... O cara quer fazer agachar, Emílio. É. Toma banho, Marco. Você gosta de agachar com peso ou sem peso? É. Mas, pois não. As notícias. É, às vezes, o problema não é agachar, é levantar. Para sentar é fácil, ele falou. Vamos lá, Samir. Você vai conseguir ajudar com essa primeira notícia. Sentar é fácil. O problema é quando puxa a lombar. Não, agachar, não sei, mas sentar... Talvez ele te dá um Tandrilax, vovô. Bem, muito bem. Obrigado, Raul. O Superman, eu acho que a primeira... Deixa eu te falar. Sim. As pessoas desta mesa... Sim. Essas pessoas, elas gostam de tirar a credibilidade dos outros. Isso. Cuidado. Cuidado. Vai dando moral. Isso, você não pode dar muita... Liberdade. Isso, liberdade. Queria agradecer a vocês. Obrigado, viu? Não, vou... Vou melhorar. O gordão aqui, ele não pode ver homem bonito. Não, com o vosso. Não. Fica com inveja. Não, o Superman tá demais. Vai ficar lançando... Vai ficar meia hora de programa, já tô animado. Fica lançando essas histórias. Eu? Fazer pé. O cara te chama pra academia. O cara que te chama pra fazer, ó. O cara é campeão de... O quê? De agachada. Campeão de sentada. Bicampeão de agachada no Clube Harmonia. Esse é o título que ele carrega. Agachada noturna. Tem o... Sensão. Mas ele só agacha mesmo. Então, a primeira notícia. Restabelecendo aqui a... Vamos, vamos. A ordem. A ordem. A etiqueta. Obrigado. Sim, senhor. O Senado aprovou o teto do ICMS sobre combustíveis e energia, Emílio. O presidente Bolsonaro prevê queda de até dois reais na gasolina e um real no diesel. Ó. É... Isso aconteceu agora na noite dessa segunda-feira. Proposta que cria esse teto de 18% pra cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e serviços de comunicação. Então, vai abaixar tudo. Então, agora vai ser... Ainda vai aprovar na Câmara e junto com ele também tem uma PEC. Então, é uma lei complementar e uma PEC, nesse caso. Vai abaixar, mas é o tal negócio, né? O Sam vai conseguir explicar isso bem porque você tem uma redução da carga tributária em cima disso, mas isso não quer dizer que o preço não vai oscilar de acordo com o mercado internacional, certo? Sim. Quer dizer que você vai ter a redução daquele impacto econômico-financeiro da carga tributária que incide sobre o valor dos combustíveis. Isso já é relevante. Dizem que pode ser até 25% do valor final do combustível. Mas já tá aprovado. Na bomba. É, eu quero saber na bomba. Na bomba. Vai pro Congresso ainda. Aí ainda... Então, mas eu acho... Na Câmara vai ser aprovado. Depois disso aí... Mas eu acho que na bomba já tá mais baixo. Tá um pouquinho, sim. Tá um pouquinho mais baixo. Tá, sim. Mas bem pouquinho, né? Bem pouquinho, mas uns 10 centavos, sei lá. Mais ou menos. Tá bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Mas estão segurando o preço? Segurando um pouquinho. Na verdade, a gente entra naquela velha história que a gente já comentou aqui. Quando você tem uma empresa monopolista e não é livre mercado, você sempre vai ter uma defasagem com relação ao preço internacional, por mais que o nosso parâmetro seja ajustado de acordo com o preço internacional. Então, o monopólio sempre vai... Você vai perpassar por uma decisão política da empresa monopolista, no caso a Petrobras. Por mais que ela acompanhe, não é como nos Estados Unidos que muda diariamente. Então, mas esse ICMS vale pra tudo? Comida? Não, não. Só gasolina? Então vamos lá. Então explica a notícia. A gente tá falando... Agachamento, explica a notícia, gente. Você não explica? Agacha e explica. O que que vai abaixar? Gasolina, diesel... Gasolina na bomba, diesel... Elétrico... Luz... Luz... Você tem energia elétrica também. O que mais? É... Serviços de comunicação. Telefone. É... Transportes. Transportes, mas barato. É... Ônibus. Pressionado. Vamos lá, calma lá. Foi pra pressão, supressionado. Você tá... Vai lá, calma lá. Vamos lá. Pera lá, pera lá. Esses cinco aqui que a gente falou agora vão ser considerados bens e serviços essenciais. Então vai impedir o aumento da alíquota desses serviços, pelo menos. Até o final do ano. Sim. Agora, não quer dizer, Emílio, que a gente tá lidando com uma questão de mercado. O mercado sempre vai depender da demanda, né? Então, demanda e oferta. Acho que isso daí é importante ficar pontuado também. Então, é uma notícia positiva, no sentido de que o governo tá fazendo o que dá pra fazer, pra tentar reduzir essa questão do ponto de vista até inflacionário, pra diminuir o impacto, mitigar o impacto inflacionário. É a eleição, né? Vamos ser honestos, né? Candidato, né? Candidato. Candidato. Isso daí é essa narrativa da Miriam Leitão. Miriam Leitão. Morra, pô. Narrativa da Miriam Leitão. Mas é, não é. Não, não é. É o quê? É porque gosta da gente. Não. Ele podia... Ele podia... Ele podia tomar outras decisões, mas é contra a lei do livre-mercado. Ele tá fazendo o que dá pra fazer do lado dele, do governo. Inclusive, zerando tributos federais. Não é só empurrar pros estados, mas também tá fazendo o papel dele. E eu acho bom isso daí também, Emílio, a médio e longo prazo. Porque isso daí fica estabelecido como teto, mesmo depois... Pra sempre. Mesmo depois do governo deixar de subsidiar. Qual é o teto? 18. 18%? Sim. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, os estados que cobravam mais vão ter que reduzir. Vão ter que reajustar as finanças deles internamente pra... Mas e o supreminho? É, o supreminho, amor. Tá dorminho. Aí você... A gente tá dentro da esfera do ativismo judicial, que é o que você odeia tanto. É. Vamos esperar pra ver... Você não gosta de ativismo, né? Você é um conservador, Emílio. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Notícias. Notícias. Vamos lá. Segunda. O Mourão diz que desaparecidos no Amazonas correram risco ao não avisar autoridades. Bom dia. Então, você lembra do jornalista e do indigenista que desapareceram lá? Sim. O que que causa espécie? O que que causa espécie de nós aí? Você vê a repercussão na grande mídia falando que... Ah, o governo federal não liga pra Amazônia. Aí eles começam a criar uma série de narrativas pra contar uma história. Eleição. Candidato. Os dois candidatos. Tudo vai ser... Tudo vai ser eleição. Vai cair nesse funil da eleição. Mas eu queria saber do Morgado, né, Morgado? A região é uma região perigosa. Claro. Você não acha perigosa a região? Não sei porque eu nunca entrei na mata. Uma região de narcotráfico, uma região de... No Peru, Amazônia, Peru. É, então. É uma região perigosa. Historicamente perigosa. Você vai pra lá. Você não avisa alguém. Você... Tem que avisar. É importante avisar, certo? Tem que avisar. Perfeito. Agora, o que que você acha da exploração política do desaparecimento desses dois? Olha, eu acho que... Você podia dar uma opinião mais embasada. Você conhece a mata do Peru ali. Manda pra nós. Eu acho que qualquer exploração política de um desaparecimento de duas pessoas tem um caráter demagógico, né, Emilio? Não serve a propósito nenhum, a não ser falar mal do governo. Que coisa. Política. Ano eleitoral. Mas por que que estão usando essa narrativa? Porque os caras metem o pau? Não, porque se você ligar, se você ligar na CNN, por exemplo, você vai ver lá o pessoal falando, vai ter um especialista lá metido a bobo falando, é, veja bem, o governo federal não liga pra essa região, o mundo inteiro tem vergonha de como o Brasil trata a Amazônia. Ele vai falar essas bobagens, entendeu? Essas platitudes. Tá certo. Concorda? A gente... A gente, eu sei. Amazônia, você sabe o que é, bonitão? Ah. Sabe o que é? Amazônia... É um lugar inóspito, Emilio. A Amazônia é 40% da América do Sul. Tem Brasil, tem Peru, tem Bolívia, tem Colômbia. Você já foi pra Amazônia? Claro. Você gosta de lá? Claro. Iquitos. Amazônia é peruana. Eu fazia o programa Emilio nas copas. Nas copas das águas. Era do Discovery. Discovery. Você não assistiu, bonitão. Eu ia nas copas. Entendi. Da seringueira. Eu acho lamentável como a mídia quer explorar, enfim, essas questões de maneira demagógica e apologética também. Apologética. É uma coisa que não faz o menor sentido. E você vê a politização disso, inclusive, no judiciário, Emilio. Foi proposta uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União, junto com mais uma entidade, uma ONG. Aí subiu até o Supremo. Agora você tem o Barroso, determinando que a Polícia Federal faça a busca no local. Como se ele tivesse alguma capacidade de fazer isso no gabinete dele, Emilio. Tem o topete. Muito bem. Você entende isso? Eu entendo, claro que eu entendo. Você partilha da minha indignação? Não, a sua indignação é sua. É pessoal. Eu vou me colocar no meio. É. Entendeu? Agora ele me quer colocar no meio. Tá. Então, a terceira você vai gostar. O PT sonha em implantar o socialismo no Brasil, admite Dilma Rousseff. Opa. Ah, vá. Segundo a ex-presidente da República, sim, o modelo chinês é um exemplo a ser observado. Meu Deus. E ela faz uma defesa aqui em entrevista concedida ao jornalista Breno Altman, do portal Opera Mundi, falando que o objetivo do PT é implantar o socialismo no Brasil. Isso daí foi na quarta-feira, dia 8, inclusive, semana passada. Samy. Aqui eu tô brincando. É uma coisa muito boa, viu? Emílio. O que que é uma coisa muito boa? Ah, o socialismo. Segundo a Dilma, o exemplo... Mas é o socialismo moreno. O que é o socialismo moreno? Não. O socialismo moreno é diferente. Ele é mais swingado. Diferente de tudo que você já viu. Exatamente. De todos os outros socialistas. Dessa vez vai ser diferente. É o nosso. O moreno é fantástico. É o nosso socialismo. Mas é exatamente aquilo que a Manuela Dávila fala, né? O comunismo nunca foi implantado em lugar algum do mundo, né, Alba? Exato. Então, nunca existiu o socialismo que eles querem que exista aqui. É uma excelente forma do cara defender um projeto translocado, autoritário e arbitrário. E eles falam aqui, Emílio, que o país que deve ser observado é a China. Precisamos ver se, de fato, os chineses conseguirão um processo de transformação que acompanha os aspectos sociais, econômicos, culturais e democráticos. Observou a Dilma. Ela falou que acompanha muito a experiência chinesa e usa isso como uma espécie de promoção do socialismo de mercado. Como se existisse essa bizarrice, né? O que existe na China, pra quem tá vendo a gente, e todo mundo sabe disso, Alba, é o quê? Comunismo. Comunismo, mas é uma ditadura. Claro. É um governo que não respeita a liberdade individual. Você já foi pra China, Sami? Já estive em Hong Kong e também em alguma cidade chinesa. Minha irmã morou em Hong Kong. Você sabia que na China, na China, se você não tiver um apartamento, uma casa própria, você não casa. É sério. Lá, normalmente, quando tem o Snapchat, como é que chama esse que vocês escritam? O Match. Tinder. O Tinder. Quando o cara tem pra colocar o Tinder, ele coloca quanto ele ganha. É. Salário. O Olerite. O cara tira a foto do Olerite. É, porque a China tem, a China, o grande problema lá, eles fizeram aquela, o filho único. Sim. E o chinês queria filho homem. Sim. E aí teve muito aborto de mulher. Born in China, o documentário. Born in China. Então o que acontece? Hoje em dia, tem muito homem na China e pouca mulher. Por quê? Por essa, essa coisa maravilhosa que eles fizeram por lá, que a Dilma tá falando. Tem outras. Então, então é terrível. Born in China, o One Child Nation. É, acho que é a mesma coisa. É, acho que tem dois nomes. É o mesmo filme. Então, ter essa discrepância lá de homem e mulher, e é muito difícil você casar. Tem outra, por exemplo, se você mora num estado da China, suponha que você esteja em São Paulo, e você quer se mudar pro Rio de Janeiro. De jeito nenhum. Não pode. Não. Você não pode migrar dentro da China. Eles têm políticas muito resistivas. É um absurdo. Eu estive na China, fiquei chocado, que assim, é um outro mundo pra gente. Sim. Claro que você é tratado como... Coletivista, estatista, turista. Você é visto como turista, então você não saca muito, mas assim, é um lugar que definitivamente eu não gostaria de morar. Sim. Então, e assim, é uma coisa interessante você ouvir muita gente, e eu já ouvi muita gente passando pano pro regime chinês, como se fosse algo natural. A gente acabou de falar aqui das eleições em Hong Kong, lembra, Samir? 1.400 pessoas votaram. Quer dizer, não existe democracia, não existe... Mas nunca teve. Nunca teve. Democracia é insensável. Mas não é exemplo pra nada, né? É exemplo pra quê? Você levantar, estimar um regime opressor. Então, mas não adianta você querer colocar a nossa democracia na China ou trazer a China pra cá. Ronald Vingas. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Então, tem que falar isso pra Dilma, né? E pro pessoal do PT, que admira esse tipo de regime opressor. Aí tem que fazer uma revolução. Sim. Sim, mas... Com livros. Sim. E o primeiro aí pro paredão é você. Vai, vai, notícias, notícias. Você que é conservador, você vai pro paredão. Vai, 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 notícias. Aqui, ó. Próximo. Mas o nosso será o socialismo moreno. Isso. Não vai ter paredão. É adaptado. O nosso é só distribuir riqueza. Esse país maravilhoso. Todos serão... Não, todos vão ter muito privilégio. Só ficando churrasco, os amigos do governo. É, é isso aí. Encerra, vai. Vamos encerrar. Já foi. Com chave de ouro. Vai, então vai lá. Chave de ouro. Rapidinho. Falando em burrice alheia e em loucura de economistas, Sami, Grupo de Economistas lança manifesto de apoio a Lula e reúne 1.142 assinaturas. O manifesto se chama Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Eu nem sei o que significa isso. E é o movimento deles pela democracia e contra a barbárie. Você tem Luiz Carlos Bresser Pereira, do Plano Bresser. Beluso, professor da Unicamp. O José Sérgio Gabrieles, presidente da Petrobras, enfim, Ricardo Berzoini. É a turma que era também. A turma do PT. A turma do PT pediu para o PT voltar. Não põe o... Economistas do PT. Mas é só para mostrar. Economistas do PT querem a volta do PT. Mas o cara repercute como se fosse todos os economistas do mundo. Eu tenho uma teoria. O quê? Eu tenho uma teoria. Sobre o economista. Pode ser errada? Pode ser errada. Agora fiquei curioso. Eu acho que o Lula está com o saco cheio. Eu acho que ele está sendo forçado a ser presidente. Porque as últimas declarações dele, parece que ele quer perder a eleição. Por exemplo? Por exemplo, ele fala que na nossa casa só pode ter uma TV. E ele tem 12 de 4 leques, 40 polegadas. Isso, só pode ter uma TV. Aí ele falou o seguinte, que no Brasil tem muito boi. Tem que ter menos boi no Brasil. Tem. O que mais que ele falou? Picanha, vai chover picanha. Não, não, não. Não, tem a moeda única. A moeda única. Que é sul-americana. Sim. A moeda única. Lula coin. Ele está maluco. Então eu acho que isso, ele só pode fazer isso. Quer éptomoedas. Para perder. Ele não quer. Ele não quer mais. Ele quer gastar mais afim. Ele não quer estar lá. Ele está nas zoeiras. Está no sítio. Ele está de zoas. Ele está com a novinha. Está de brinques. Ele está com a novinha. Ele quer ir para Fernando de Noronha. Aí os caras falaram, só pode o Lula. O Lula é o único que pode ter lá. Os chapatênis, não sei o que ele falou. Tem que ser você, Lula. Vai. Lula. O cara não estava afim. Ele falou, eu não quero. Porra, está tomando a cachaça. Então ele, isso, está tomando a cachaçinha, está pegando a novinha. O Lula gosta do... Puta coxa. Aí ele está com essa... Só pode ser isso, viu, Zuzu? Eu acho. Você poderia analisar esse ponto de voo. Eu vou tentar analisar melhor. Eu acho que ele está meio... Mas me causa espécie. Eu acho. Eu tenho uma boa análise. Se você interpretar... É, porque quando você não está com o saco, você fala, você faz tudo para não acontecer. Exato. Se você interpretar, porque na outra vez que ele queria ser presidente, que era Lula, paz e amor, ele estava... Agora ele está com esse discurso de... Vôo todo. É, agora ele está. Mas por que ele não passa a bola? Porque eu acho que ele não quer mais. Mas ele não passa a bola. Mas forçaram ele. Mas não tem para quem passar. Ele falou, não, não quero. Ele pode estar sendo forçado. Eu acho que está sendo forçado. Bem, vale uma investigação. É só ver de novo. Vale uma investigação. Vou pedir para o Kim Paim fazer isso. Boa.